Como os pombos-correios sabem o destino da encomenda? Condor dos Andes já foi visto no Brasil? Papagaios comem barro? E por que os passarinhos não levam choque nos fios de eletricidade? Olá pessoal, eu sou William Henke, biólogo-ornitólogo, e esse é mais um vídeo da série Ornitólogo Responde, onde eu vou responder várias perguntas intrigantes sobre as nossas aves brasileiras. Então, bora às perguntas! O canal Animal pergunta, como os pombos-correios acham o seu destino? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, hein? Como os pombos sabem para onde levar uma encomenda? Então, pombo-correio é uma variedade domesticada do pombo doméstico. O que acontece é o seguinte, Esses pombos só conhecem uma direção, que é o caminho de volta para a casa, pois eles são bem apegados aos locais onde nasceram. Se você pegar um pombo-correio e levar ele a um local distante, a uns mil quilômetros de distância, mais ou menos, quando ele for solto, ele vai voltar direitinho para o local onde nasceu em dois ou três dias. Não é à toa que essas aves já foram muito utilizadas ao longo da história. No antigo Egito, os pombos-correios eram usados para avisar a subida das águas do rio Nilo. Até a famosa derrota do Napoleão Bonaparte, em 1815, foi noticiada em Londres através da mensagem de um pombo-correio. Na Primeira Guerra Mundial, os pombos eram muito utilizados pelos exércitos aliados. Ah, e as mensagens normalmente são enviadas num minúsculo tubo preso à perna da ave, ou através de um colete. E como os pombos se orientam para voltar ao caminho de volta para a casa, é uma grande questão entre os pesquisadores. Sabemos que os pombos têm uma espécie de bússola natural que eles utilizam para se orientar. É um sentido inimaginável para nós humanos. A próxima pergunta é do Mikael. Ah, o Mikael está sempre presente aqui no canal. Ou Michael, né? Ele diz, Existe alguma espécie de cisne selvagem no Brasil? Então, existe sim. Os famosos cisnes, Essas aves aquáticas de pescoço alongado contam com sete espécies pelo mundo. Sendo que existe duas aqui no Brasil, que é o cisne de pescoço negro, encontrado principalmente no litoral do Rio Grande do Sul, e o cisne coscoroba, que é encontrado no sul do Brasil, às vezes com indivíduos aparecendo na região centro-oeste. E o YouTube diz, Quantas espécies de pássaros os humanos conhecem? Olha, uma ótima pergunta, hein? Existem no mundo pouco mais de 10.400 espécies de aves. Dessas, pouco mais de 1.900 são encontradas no Brasil. E com essa quantidade de espécies de passarinhos, O Brasil é o segundo país no mundo em quantidade de espécies de aves, perdendo só para a Colômbia. AM pergunta, Condor dos Andes pode chegar no Brasil? Olha, ele até pode aparecer aqui no Brasil. O indivíduo pode se perder ou vir através de correntes de vento para cá, mas seria uma situação rara de acontecer. A área de distribuição do Condor dos Andes abrange toda a cordilheira e o limite de sua distribuição leste está a mais ou menos 350 quilômetros em linha reta da fronteira com o Brasil. É uma distância até pequena para um grande planador como ele. Mas vale lembrar que o Condor dificilmente se afasta das cordilheiras e mesmo que aparecesse em solo brasileiro, precisaríamos da sorte de ter alguém na região, preparado para registrar e identificar o animal. Existe um relato antigo de Condor no Brasil, na década de 70, feito por um cineasta sueco no oeste de Mato Grosso. E por conta desse relato, a espécie foi até incluída no livro do Helmut Sik e, por consequência, na lista de aves do Brasil. Mas hoje em dia, a maioria dos ornitólogos, incluindo eu, considera esse relato duvidoso, pois não existe detalhes do registro e a pessoa que fez o relato não tinha experiência com a identificação de aves. Existem boas chances da ave avistada ter sido um urubu rei jovem, que é incrivelmente grande e muito parecido com o Condor dos Andes. A próxima pergunta é do Luiz Cláudio. Qual é a ave que ficou mais anos dada como extinta até ser vista de novo na natureza? Essa pergunta é bem interessante. É difícil dizer a nível mundo, mas aqui no Brasil, existem alguns casos bem interessantes. E um desses casos é do Tietê de Coroa. Ele ficou há mais de um século sem ser visto na natureza. Até que em outubro de 1996, ele foi encontrado pelo ornitólogo Ricardo Parrini na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. E depois disso, até a data de hoje, ele nunca mais foi visto. Essa ave é um grande mistério da ornitologia. A gente não sabe se ela já foi extinta ou se ainda existe, escondida por aí. A rolinha do Planalto é outro caso famoso. Essa ave ficou desaparecida da natureza por quase 80 anos. Todo mundo achava que ela estava extinta. E o cenário só mudou quando em 2015, alguns indivíduos foram encontrados pelo ornitólogo Rafael Bessa, no norte de Minas Gerais. Lucimara diz, por que o Tico-Tico gosta de bicar espelhos, tipo retrovisores de carros? Então, Lucimara, o Tico-Tico e várias espécies de aves costumam bater o bico em vidros e espelhos, pois eles entendem que o reflexo é um outro indivíduo. E ficam tentando brigar ou espantar eles. Mas nem todas as aves são assim. Existem espécies que parecem ser capazes de se reconhecer no espelho, ou seja, de ter consciência que o reflexo pertence a ela. Existe um estudo feito em 2008, onde foram analisados o comportamento de alguns corvos diante de espelhos. E nesse estudo, os pesquisadores colocaram uns adesivos na plumagem das aves, em partes do corpo onde elas só conseguiriam ver diante de um espelho. E assim que as aves foram colocadas frente aos espelhos, elas avistaram o adesivo no corpo e imediatamente tentaram remover. E esse comportamento sugere que esses corvos utilizados no estudo sejam sim capazes de se reconhecer no espelho. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse estudo. Agora a próxima pergunta é do Felipe Pessoa. Existe alguma espécie de ave no Brasil da mesma família das galinhas? Então, Felipe, da família das galinhas, não, mas da ordem, sim. Vou explicar. As galinhas domésticas que conhecemos são da família Fazianide, que é uma das cinco famílias da ordem galiformes. E aqui no Brasil, os parentes mais próximos das galinhas são os crassídeos, que também pertencem à ordem galiformes. Os crassídeos são representados pelos mutuns, jacous, jacutingas e araquãs. Um total de 24 espécies no Brasil. Igor Mesquita fala É verdade que os papagaios da Amazônia comem barro? Cara, isso é verdade. E não só na Amazônia, viu? Existem espécies de aves que têm o hábito de comer barro. O comportamento que a gente chama na biologia de geofagia. E aqui no Brasil, muitos pistacídeos costumam comer argila em barrancos, próximos de rios. Em algumas regiões da Amazônia, esse comportamento é bem comum. Olha esse vídeo fantástico, gravado pelo ornitólogo Patrick Pina. São centenas de papagaios moleiros comendo barro em uma região da Amazônia. Além de comer barro, esses locais tornam-se pontos de encontro para as aves. Mas, como disse, não é só na Amazônia. Em outras partes do Brasil, esse comportamento também pode ser visto. E por que esses papagaios, assim como muitas aves, comem barro? Essa é uma grande questão, já que existem locais onde as aves comem barro e outros onde a mesma espécie não come. A principal hipótese é que existem lugares onde essas aves têm uma dieta com baixas concentrações de sódio e potássio. Então, elas comem argila aparentemente para suprir a falta desses nutrientes. Vale lembrar que o barro é uma boa fonte de sódio, assim como de muitos outros nutrientes, como potássio e magnésio, que são nutrientes essenciais para o funcionamento dos organismos das aves. A pergunta agora é do Pedro Takashi. Existe alguma espécie de ave que não canta? Existe sim. As aves, elas cantam através da seringe, que é um órgão que faz parte do sistema respiratório. Mas existem espécies que não têm seringe, como é o caso dos urubus. Por isso, eles não cantam. No máximo, conseguem emitir gruninhos baixos e rosnados. Agora, vamos à pergunta da Cleise. Por que os passarinhos pousam nos fios de eletricidade e não levam choque? Olha, essa é uma pergunta bem comum entre as pessoas. Sem entrar em detalhes técnicos, as aves não levam choque, pois elas não estão encostadas em nenhum outro objeto a não ser o fio. Aliás, não só as aves, qualquer outro animal que ficar pousado ou segurando o mesmo fio sem encostar nada mais, também não vai acontecer nada. O choque em si é quando a corrente elétrica atravessa o corpo da ave. E para as aves ou qualquer outro animal levar um choque nos fios, para o choque atravessar o corpo delas, as aves precisam encostar em dois fios ao mesmo tempo ou tocar o fio a partir do chão ou tocar em algum outro objeto que esteja aterrado ao solo, como um galho de árvore, por exemplo. Se uma ave grande pousar em fios de eletricidade e a sua cauda ou a cabeça encostar em mais de um fio, ela infelizmente sofrerá um choque letal. Esse foi mais um vídeo do quadro Ornitólogo Responde. Se você tem alguma dúvida, use a hashtag Ornitólogo Responde aqui nos comentários. Se é novo no canal, já se inscreva e dê uma vasculhada nos vídeos antigos, pois já falei de várias espécies de passarinhos aqui no canal. Bom, é isso. Muito obrigado e até mais! e até mais!